Você quer ir lá na minha casa? Conhecer minha casa lá pra mostrar pro Leleto pra ele parar de chorar? Eu quero, eu quero, eu quero! Vamos lá, Leleto! Mas é só você mesmo. Tchau, minguado! Não, 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 não! Isso, tá vendo, Prasido? Eu tô ganhando! Ah, caramba! Você é bom mesmo! O computador, ele travou! Seu computador é ruim mesmo! Não, meu computador é muito... Ah, aonde que você pegou essa panela? Lá da cozinha do Hulk! Ah, na cozinha... O Hulk tem casa? Ué, não te contaram? Não! Você não soube? Não! A novidade? Não, fala logo! Ah, tá bom! O Hulk tem uma super casa nova que ele falou que é mais bonita que a sua, mas eu não acho, não! Falando no boi! Chegou a roda! Oi! Oi! Então é aqui que você tá morando? Sim, essa aqui é a minha casa muito bonita mesmo! Ih, você chama isso de bonito? É linda essa casa! Aqui é onde eu durmo... Essa casa aqui, ela é linda de bonita mesmo! A coisa mais fiel dessa casa é isso daqui! Você não falou do Leleto! Você não falou do Leleto! Ele tá chorando! Calma, Leleto! Desculpa, Leleto! Pera! Cadê os girafales? Você pegou? Não, eu não sou ladrão! E você, Prósido? Eu não assumo esse B.O. Não! Me dá os girafales, senão nenhum de vocês vai sair daqui! Eu não vou ficar nessa casa bem aqui não, sabe por quê? Porque eu tenho uma casa muito mais bonita que a sua! Minha casa é muito mais grande! Aham, você tem uma casa... Prósido, me dá os girafales! Eu não tenho girafales! Ah! Você quer ir lá na minha casa? Conhecer minha casa lá pra mostrar pro Leleto pra ele parar de chorar? Eu quero, eu quero, eu quero! Vamos lá, Leleto! Mas é só você mesmo! Tchau, minguado! Não, 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 não! Ai, ai, que casa... Entra, só o Prósido! Ah, tá vendo? Olha, olha o tamanho dessa televisão! Minhas, olha o tamanho do computador! Caramba, é muito legal essa casa! Sai da minha casa! Você não foi convidado! Licença! Essa casa aqui parece a minha! Parece a sua nada! Minha casa tem uma TV aqui, ó! Do tamanho do cinema mesmo! Não! Você copiou minha casa! Não copiei! Olha aqui pra você ver! Isso aqui é copiar! A minha casa é verde, a sua é vermelha! Ah, copiar não é roubar, né? O que era um se tornou dois! E você? Não ficou sem nenhum! É sua casa, Prósido! A minha casa é aqui embaixo! Ih, o Prósido tá se aproveitando da gente, minguado! É, só porque ele não tem casa! Ele fica indo de uma casa pra outra! Ah, então na minha casa, Prósido, você não entra mais! E na minha também não! Deixa eu ir lá! E o olhar é até meu! O olhar é até meu agora! Tá, então eu vou pegar essa casa aqui do outro lado! E aquela ali é a sua casa, minguado! Não! Pode sair! Eu falei que não é pra você entrar na minha casa! Sai! Eu não entrei, eu só tô morando só! Olha aqui a casa do Prósido, minguado! Ah, que sua casa, Prósido! Só porque eu sou pobre? Tá rindo, é? Essa panela é minha, eu acho! Me devolve minha panela! Toma essa panela, cocô! Como é que você botou na cabeça? Ela tava cheia de óleo, eu fritei bacon com ela! Eu limpei, né? Seu cabelo tá... Ih, tá sujo de óleo! Olha o cabelo dele, minguado! Ih, agora eu não tenho como nem tomar banho, porque eu não vou emprestar meu chuveiro! Minguado, você empresta seu chuveiro? Ei, eu não tenho chuveiro! Ih, como é que você... Como é que você toma banho? Peraí! Ah! Levanta o braço! Prósido! Aqui! Levanta o braço! Aqui! Levanta, levanta, levanta! Levantei! Eu acho que eu tô passando mal mesmo! Você vai ter um problema na coluna! Você vai ter um problema na coluna! Ai, meu... Ai, ai, ai! Travou! Travou! Ih, travou! Calma! Deixa eu te ajudar! Tem que ter um porradão assim, ó! Tem que ter um porradão assim, ó! Aí, agora eu tô super bonito mesmo! Mas, enfim! Ih, Prósido! Agora você que escolhe qual que é a melhor casa! Essa casa do Minguado ou essa casa minha mesmo? Onde você quer morar mesmo? É a casa do Hulk! A casa do Minguado! Do Hulk! Do M... É só uma aqui! Eu não assumo esse B.O. Bom, você vai ficar sem casa! Não, Prósido! Você tem que escolher qual é a melhor! Ah, eu tenho que escolher? Escolher mesmo! Ou a do Hulk ou a minha! Ou a minha ou a do Hulk! Não! Ou a do Minguado, eu! Ou a do Hulk, ele! E a sua, essa! Ou a do Minguado! Não! Ou eu! Ou a do Hulk! Você tá morando aqui agora, Minguado? Vamos abrir aqui a sua casa, então! Claro que não! Essa aqui que é a minha casa! Olha aqui, ó! Minha cara! Pera, eu tenho que avaliar! Eu tenho que fazer uma avaliação na casa de você! Tenho que avaliar! Então, pera aí! Você achou essa roupa no lixo? Não! Assuma esse B, ó! Essa roupa tava no lixo mesmo! Cala a boca! Tá até suja aqui, ó! Tá suja! Vamos super apetar logo essa casa! Vai, vai ali logo mesmo! Aqui tá mal pintado! Aqui o reboco tá caindo! Tá caindo! Ih! As pedaços da casa! Tá mal pintada nada! Essa aqui tá quase caindo! Deixa eu ver a outra! Ih! Vai cair! Aqui, ó! Aqui, aqui! Essa sua casa aqui que tá mal pintada! Essa daqui! Essa aqui tá pior! Essa aqui faz 90 anos que foi pintada! Ih! A cara dali tá quase caindo! Essa aqui já caiu? Já? Não caiu nada! Sai da minha cara! Você não vai mais ouvir agora! Sai! Não vou? Não vai! Sai! Tá bom! Então eu não vou avaliar! Eu não vou dizer qual é a melhor! Você não pode avaliar! Não! Diz qual é a melhor! Não! Eu acho que vai ter que decidir entre eu e você mesmo! Já sei! O quê? Se você não disser qual é a melhor! Já era! Você não ousa fazer qualquer coisa com o Leleto! Então diz! Qual casa é a melhor! A do Minguado! A do Rú! Ih! A minha é prosido! A minha é prosido! O Leleto tá na minha mão! Leleto! 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 É! O Leleto! Leleto! É a do Minguado! A do Minguado! Ok! Não tem mais comida! A do Rú! Ih! Então eu vou levar o Leleto pra mim! Não! Não! Aí! Aí! Eu fiquei meio a meio! 50% Rú! E 50% Minguado! E você me dá 50% do Leleto! E você me dá 50% de comida! E tão feliz! Não! 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 Escolha só um! Eu acho melhor só pra fazer o seguinte! O quê? Se ele não sabe escolher e eu, você não podemos escolher, então a pessoa que tá assistindo a gente tem que escolher! Sim! Exatamente! O pessoal que vai ter que escolher! Então comenta aí e deixa o like! Ufa! Ainda bem que eu não tenho que escolher! Tava tudo feio! A minha casa é mais bonita? Não! Prasido! Você vai ter que escolher agora! Não! Agora você me dá o Leleto! Não! Decisão final! Decisão final! Ou você escolhe! Decisão final? Ou você fica sem Leleto! Vou dar minha decisão final! A casa mais bonita é a do Minguado! Então tá sem comida, tá sem tomar banho, tá sem Leleto! Agora eu vou dar a decisão final da final! A casa mais bonita é a casa do Hulk! Ah, então você vai ficar sem... Não, 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 não! Agora é a final da final da final! Agora a casa mais bonita é a do Minguado! Ô, o Hulk! Você vai ficar sem tênis! Ô, o Hulk! Ah, do Hulk! Vem cá! Vem cá! Já que o nosso amiguinho aqui não quer escolher, é melhor ele ficar sem nada! É mesmo! Só faz o seguinte, deixa ele de fora, vamos trancar a porta e vamos dormir e vamos jogar videogame! Exatamente! A gente pode jogar! Porque a gente joga online, né? Isso aí! Então ele vai ficar sem Leleto, sem casa e sem nada, tá bom? Ô, devolve o Leleto! Não, não, não! Não, não, não! Tchau! Abre aqui! Não, Hulk! Se... Hulk! Hulk! Não, Hulk! Tchau!